Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Só ignorei o meu rosto, porque eu já vou contar o que aconteceu Então pessoal, hoje é dia 1 de outubro, feliz mês para vocês, feliz mês, sei lá, tudo de bom que possa acontecer, tudo de bom nas vossas vidas Que possa ser o mês que vocês concretizem tudo o que vocês queiram e força, comentem, não é isso? É isso sim senhora Hoje é dia 1 e faz mais ou menos 3 dias que eu estou gostada, acho que já não estou, com uma alergia horrorosa Eu vou vos explicar o que aconteceu Então o que é que acontece? Eu estava tipo, eu, pelo que eu acho, eu não sou uma pessoa de comer salsicha e mortandela Mas esses dias, eu tive a que lembrar que há mesmo 3 dias eu comi mortandela com ovo Eu não como mortandela, tipo, não é que me fez mal alguma vez na vida, nunca me fez mal Mas eu nunca comi mortandela Comi mortandela e também comi salsichas Coisa que eu já não como há muito, muito, há muito tempo que eu não como salsichas Eu cortei as salsichas quando cheguei aqui porque eu tive vídeos e é o problema que a salsicha não é saudável E pam 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 passar as batinagens, não é isso sim senhora? Então só, deixa eu já vos contar Nisso já que até alergia pam pam de comer essas coisas Aí a minha pôr começou a ficar assim Vou deixar aqui tudo fotos Começou a ficar assim, começou a ficar assim Até que, gente, começou a me arder o rosto E eu fui ontem à farmácia, que não sei das coisas E na farmácia, tipo, primeiro eu fui uma vez Pra saber se tem realmente qualquer coisa pra mim Vim, tratava, vim pra casa, pegou dinheiro E fui pra lá, me atendeu na farmácia Um doutor, tipo, um farmacêutico Ele queria me dar uma pomadinha, tipo, natural, de aloe vera Quando eu voltei a segunda vez, foi uma mulher que me atendeu E ela disse o quê? Não, 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 que o rosto tá inchado Porque isso não são espinhas Tu tá dando a dizer que o teu rosto não é assim Então isso não são espinhas E coisa, é inflamação A tua pôr tá irritada Então ela pegou já Me deu um remédio Vou vos mostrar agora Ela me deu este remédio aqui Pra tomar uma semana E me deu um gel creme Tipo, uma alagina Que ontem eu trouxe Por vocês que eu nunca dormi tão bem Porque eu passei só ontem Mas aquilo eu tenho que passar duas vezes por dia Mas hoje eu vou passar duas vezes Nunca dormi tão bem na minha vida Porque logo que eu meti Eu lavei o rosto Logo que eu meti Gente, eu senti Aquilo primeiro Uma sensação de queimadura Mas depois uma sensação de um ar Fresco Porque o meu rosto tava merda Tava andando tanto com o seu gosto Gente, nunca vi isso Juro por tudo Nunca me vou comemorar Essas coisas Hoje acordei assim Tô muito feliz Tipo, acordei com isso Uma espinha só Ontem tava tipo, bué Tá vendo? Tem partes que ainda Ficou Sequelas Tá vendo? Mas porque eu só tomei ontem Tipo, eu tô a me chamar Uma coisa que tomei ontem Já vi boa defeito Imaginam já Daqui a uma semana Vou tocar café Seguramente Senhoras Mas já é só É isso Espero muito que vocês gostem Do vlog de hoje Espero que vocês Podem mostrar tudo Hoje realmente Vou mostrar tudo o que eu comer Pra vocês Perceberem um bocadinho Comer a minha alimentação De um dia Vou de casa Vou pôr um papamá Hoje tenho elas à tarde Mas vou a escola às 12 Vou chegar às 12 Pra ficar estudar uma hora Na biblioteca Uma hora não Mas minutinhos Na biblioteca Porque eu vou chegar às 12 e tal E é isso Amores Eu amo a medicina Mas eu não seria médica Mas eu amo a medicina Não é isso Médicos Vocês estudaram Pessoal Terminei De tomar banho De treinar Filmei o início E terminei agora De tomar banho Coloquei Esta de certo Porque hoje eu tenho educação física Então já vesti roupa difícil Aqui embaixo Com estas leggings Não sei que filme é isso Como é que eu filme? Sim Tampam? E não lavei o rosto Quando estava a tomar banho Porque Já não posso tomar banho E lavar o rosto Porque dá muito burra E às vezes não vou Música E isso não posso fazer mais Acabei de escovar os dentes E agora eu vou lavar o rosto E eu só posso lavar com água Uma toalha de rosto Branquinha Guys Ei Tá muito alto Alô Isso aqui é da camisa O dia que vocês mais temeram chegaram Chegou Hoje eu vou mudar o meu penteado Do cabelo Eu queria fazer isso ontem Vamos ser honesta Mas eu uso isso aqui Mas ontem Mas ontem Eu estava com o rosto mau E se eu fizesse aquele penteado assim Ia puxar muito o meu rosto Então Eu ontem estava de cabelo solto O que é muito estranho Mas eu estava de cabelo solto ontem Estava com as tranças assim Todas Parâmpadas Não sei se essa palavra existe Vamos cuidar do meu rosto Eu estou a usar isso daqui Que a médica recomendou E mano É simplesmente A melhor coisa que eu já usei na minha vida Tipo A melhor coisa que eu já usei na minha vida Eu vou colocar Ela é tipo cor creme Sabem Não é branca É creme Tá vendo E agora eu passo Passo no rosto Tudo Para que o meu rosto fique bem Não é isso? Olha Eu agora tenho recebido um feedback bem bom de vocês Em relação aos vlogs Que tipo De toda a minha carreira De youtuber e tal Eu nunca recebi tão bem Tipo Nunca estive numa fase tão boa Como é que eu estou hoje Eu hoje Converso mais com vocês Respondo no insta Todo mundo Vou deixar aqui o meu insta O pinto do meu insta Respondo todo mundo Vocês interagem bastante Desde já Muito obrigada Porque Esta parte é muito importante Agradecer as pessoas que nos amam As pessoas que Acompanham o nosso trabalho Então Muito obrigada Pessoal Acho que a gente está bom Muito obrigada Por me acompanharem Porque Sem vocês Quem sou eu? Tipo Quem sou eu? Angulana A casa de Angulana Sem vocês Então O meu muito obrigada De coração Não gostei Irônica Nem nada Cuidando o meu rosto Agora vamos cuidar da pele Vou colocar esse óleo Piriri Vamos usar o óleo Piriri E vou passar no comprimento Das tranças E depois passar nos meus braços também Só para ter um olho Para Eu vou usar casaco Mas na física Não vou usar casaco Para não ficar assim Meio que Balcada Convém Né? O penteado de hoje É um penteado Meio diferenciado Gente Eu nunca fiz É tipo Aqui Pegar aqui E fazer um totó Mas o que que acontece Nunca fiz Tem que dar certo Mas também não Não pode aparecer Essas Bombutas Das tranças Essa parte Que fica assim Virada Eu acho que Estou bonita Vamos fazer Baby hair E depois vocês Podem julgar Tá? Gente Eu acho que Quando as pessoas Vêm me perguntar Amanda Como é que você Me dá suas dicas Para começar a ter Para gostar do youtube Para ser youtuber Blá 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 Eu fico meio assim Do que responder Porque Guys Eu acho que Ser youtuber Falar com vocês Vou assim com esse baby hair A pessoa que me julgar É meu head Pessoal Vocês acham que Isso assim tá mal? Tá mal e assim? Ok Pessoal Como eu estava a vos dizer Eu acho que ser youtuber Vai muito além Das coisas Percebem? Para mim É uma conexão São conexões Especiais É uma conexão Que vai além Do normal Eu não sei explicar Realmente Que elas me perguntam Ah Amanda Dá uma dica Não sei o que Pessoal Eu fico tipo Em parâmpulas Para responder isso Porque eu tenho Uma conexão Com vocês Que vocês não tem No céu Eu fico aqui Às vezes eu chalo Onde você fica Falar aqui Na casa de banho Sozinha Nunca fala sozinha É só falar Para mais 5 mil pessoas Muito obrigada Então É isso Sabe? Vai além Então se você Quer começar A ser youtuber Começa Só fazendo Só faz Só tenta interagir Até Soltar com as câmeras E sabe o que? Qual é a vantagem De eu ser youtuber É que sempre Que tem apresentações Na minha turma Aquelas apresentações Orais Que eu nunca Vi significado Eu me saio muito bem Tipo Não é que me saia muito bem Tipo Eu gosto de fazer Porque eu não tenho Aquela vergonha Ai meus colegas Ai meus colegas Ai vou apresentar Não Porque eu literalmente Vivo Convivo Com câmeras Com pessoal Então É muito bom É muito prazeroso Fazer trabalhos Assim Orais Apresentar para a turma Porque eu não tenho Coisa Não Não fico envergonhada Ei Pessoal Olha Tomar o meu pequeno almoço Vocês sabiam Que eu não gosto De leite Tipo Eu gosto de leite Mas eu não bebo muito leite Porque o leite Eu tenho a ideia Que o leite Me faz muito mal Me traz Me engorda Percebem Sim Me deixa com umas bochechinhas A mais Um peso Dito A mais Nada contra Então estou cá Pessoal Estou a escolher O meu pequeno almoço Vou baixar Se apreciando aqui Porque esta luz Me irrita Eu não tenho Que tomar O pequeno almoço Eu vou ligar Que esta luz Esta aqui sim Os de leite Pessoal Eu vou tomar Agora o meu pequeno almoço E Nem eu De tomar O pequeno almoço Mas Enfim É a primeira refeição O meu pequeno almoço Vou encher o meu cantinho De água O meu bidon Não Minha garrafa D'água Bidon Vou encher agora Minha garrafa D'água E É isso né Gente Eu agora Gosto muito Do rir Gente Era para ser um ovo estrelado Acho que vai ser mexido O meu pequeno almoço Estandário Pego já na minha Garrafinha de água Que eu vou Estar aqui Liguei o azastor Porque Eu odeio Esse cheiro De ovos Pritos E Agora Vou tomar O meu chá verde Que vocês sabem Que eu Passa um print E me mencionei no insta Enfim Bora Gente Terminei o meu prato Bem Pinterest Ovo Queijo Viabra Pãozinho E Chá verde E água Vou comer A mexer no telemóvel Por isso pessoal Eu não vou filmar Me desculpem Milá Era de Quentinho Juro Mas acho que está muito bom Muito bom Enfim Vou colocar agora aqui Os perfumes Quando eu ando de capucho Eu me sinto Uma Tem Porque Daquela vibe De suspense Enfim Tchau 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 E aí 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 Liga o primo Não tá só ficar muito amiga do meu primo O meu primo estuda E eu ando o quê? A passear os livros? Acho que sim E agora em matemática Pessoal São agora...quanto são? Quatro Vamos ter a última aula aqui São quatro do burrinho? Ah são cinco Que hoje eu saio às seis Eu tenho o guarda-chuva Mas eu não quero abrir, então decidimos partilhar Do guarda-chuva Mas eu acho que alguém não percebeu isso Gente, agora vamos a chupar Suemi Comprar A Erika vai comer Eu não sei Eu não quero se vocês querem Acabou a aula, gente Agora vamos pra casa Erika Acabou as aulas, a Erika não fez x Desculpa Cheguei a casa Eu tô muito, muito, muito cansada Não vou mentir Minha pele compensa E...enfim Vou tomar banho Vou fazer a minha skincare ali, talvez Enfim Se esse vídeo tá saindo porque a minha pele tá boa Juro Pessoal Pessoal Tô aqui, cheguei a casa E agora tô a estudar Tô aqui A uma hora A tentar Estudar Aqui Enfim, tô a fazer Uma ficha De economia Não, eu preciso disso pra não fazer em casa Eu tô a fazer porque quero São 21 Com minha visão Com minha visão Por isso, Erika Eu consigo ver se tu elas podem se amparar Quero que tu digas aos seguidores o que é que tu acabaste de dizer Por quê? Que tu não queres mais E pra depois fazer o quê? Pra depois tomar mais, amor Porque ela não quer mais tudo da gente Pois Gente, esse é o meu almoço Uma banana Massa Isso aqui Só tirei duas Porque eu não gosto muito de amundi Que eu sei lá o que é isso A aguinha do dia Que já bebi muita São agora 14 E Estarei E a minha visão Como aqui Eu como sozinha I love Another day, another foundation Fiquei com isso na cabeça Não sei o que significa Vou comer a V7 Hoje Eu posso dizer Que eu já posso filmar pra vocês, gente Porque hoje é sexta-feira Dia 4 de outubro E provavelmente as vidas saem sábado Ou domingo Ou mesmo hoje Porque eu já tô produtiva E eu A minha pele tá boa Pessoal A minha pele tá boa Tá muito melhorzinha Então Eu não falei nada Nem sequer no meu Insta Que apanha energia Que não sei o que Porque eu não ia me borrar Desses pontos E dá o que me expor aqui No YouTube, pessoal É isso, né Meus amores Eu Eu agora Faço vídeos No TikTok Faço vídeos que eu vou falar No TikTok Então Eu vou pedir pra vocês todos Irei lá seguir o meu TikTok Que é a Amanda Duarte Vou deixar aqui o print Pra vocês E também o meu Insta Que estamos rumo a 3 mil seguidores Quem sabe Eu hoje Por isso vou lá, pessoal Sigam bastante Pra vocês poderem acompanhar também a minha vida Porque eu posso postar uma vez por semana aqui no YouTube Mas no Insta eu agora posto todos os dias, gente É isso mesmo E agora dá pra passar um carro Eu queria tirar uma foto aqui Gente, o que que eu postei aqui nesse vlog? Nem sei Nem sei Mas prontos Eu agora gosto de postar vlogs dos meus dias São as São as vetinagens E eu vou continuar a postar porque Estou a receber um feedback bem bom Bem positivo De vindo de vocês Então eu vou continuar a postar aqui o meu dia E a E a Eu já apareci aqui com esse pijama Vou te contar, pessoal Eu gosto bem De usar pijama E eu uso pijama só à noite E essa hora assim de manhã Já tomo banho Já puxo essa roupa Então não suja O pijama não suja, pessoal Mas já vou tipo lavar Eu uso tipo 3 noites já lavo 3 noites lavo 3 noites lavo Três noites lavo É sempre assim Enfim, gente É isso Eu não sei se eu vou encerrar esse vídeo por aqui Sim ou não Mas é isso Espero que vocês gostaram do vídeo Se gostaram deixe o like Se inscreva aqui no canal Siga a gente no canal Só por ser aqui em cima Nesse caso o meu Insta E o meu TikTok Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau